Vamos bater papo aqui com a Marília Nakari, que é diretora de programação do FAN. Vai trazer mais detalhes. Eu espero que esteja sendo um sucesso. Marília, obrigado por estar conosco. Vem com dicas, então, para o pessoal poder aproveitar. Está chegando no final, mas ainda dá tempo de curtir, né? Um ou mais filmes, inclusive. Boa tarde. Boa tarde, hein? Boa tarde a todo mundo. Dá, sim, tempo de curtir, porque, inclusive, amanhã começa a Maratona FAN. Então, todos os filmes, quem perdeu algum filme ou não tinha visto ainda o festival, amanhã tem todos os filmes na plataforma, com 50 títulos ao mesmo tempo aí para maratonar. Hoje, ainda continuamos com painéis. A gente está discutindo hoje intensamente os streamings. É o terceiro painel do dia sobre o tema dentro do evento de mercado para os profissionais do audiovisual. Mas o público geral pode participar aí, tanto vendo a programação de hoje, das oito mostras competitivas, votando, tem júri popular, ao final de toda a sessão, de todos os filmes tem uma votação também, e participando no debate às 19 horas, todos os dias, e amanhã às 17, porque amanhã tem premiação. Marília, aproveitando a deixa, já que você deu ela para mim aqui, é claro que falar do festival é incrível, mas você falou do streaming, né? Como é que vocês têm sentido isso? Tem uma mudança, assim, perceptível, né? As pessoas têm buscado cada vez mais esse tipo de entretenimento, né? Certamente o quadro de isolamento social intensificou muito também a busca pelo streaming, né? Quando nós tivemos aí os cinemas fechados e as grandes formas de entretenimento fora de casa também privadas pela segurança sanitária, nós buscamos a cultura através aí das plataformas de streaming, como também tivemos iniciativas de várias artistas de outras modalidades, teatro, música, fazendo apresentações via a internet, né? Então, com certeza, modificou muito, acelerou bastante. Como festival, a gente tem muita saudade de ter o evento presencial, ter a troca, a interação, e por isso mesmo que a gente tem os painéis abertos, todos eles nas redes sociais, onde as pessoas podem comentar, a gente faz os comentários com os participantes, quem se inscreveu no evento de mercado está diretamente dentro da plataforma, podendo ter uma plateia virtual, e também temos aí um debate bastante horizontal com os realizadores dos filmes em competição, em que o público também pode se comunicar com eles. Então, a gente sente essa mudança, mas essa mudança, ela é, em parte, temporária, por nós termos que nos manter ainda dentro do isolamento, pela continuidade da progressão aí do Covid, mas ela também, em parte, vai se manter ano que vem, e para sempre aí, nas ações dos eventos, para que a gente também permite uma conectividade, a gente está aí para toda a América do Sul, como foi ano passado também, o festival, e que a gente teve o orgulho de ser acessado em todos os países da América do Sul, que é onde nós temos a nossa rede, que foi aberto o sinal apenas para a América do Sul. Um ponto que eu quero tocar contigo também, eu sou da velha guarda, meu negócio é o seguinte, sentar na sala e acompanhar um bom filme, não abro mão, é assim como o jornal impresso, eu adoro o cheiro do papel, assim como o livro também, tem muita gente como eu, né, que não vai abrir mão. Tecnologia vem para nos ajudar, mas eu acho que a experiência de você estar no local e apreciar um bom filme é completamente diferente daquela de você acompanhar no celular, deitadão até mesmo no sofá, no conforto de casa, com pijama e tudo mais. Vocês enxergam para o ano que vem já uma perspectiva melhor? Tudo parece que vai caminhar nesse sentido, né, e já está todo mundo ansioso para saber como é que fica o planejamento para o ano que vem. Estou aqui, não sei, vou soltar fogos e artifício antecipadamente, mas o planejamento de vocês começa bem cedo, né? Começa, na verdade a gente mantém sempre um planejamento, né, cultura e evento, principalmente um evento internacional que tem todo um trâmite com calendários de outros eventos internacionais também, a gente precisa estar em constante planejamento. Então, a nossa data já está marcada para o ano que vem, e também é a última semana de setembro, né, queremos sim estar presenciais, vamos ter que aguardar ainda um pouco a evolução. A gente tinha, ano passado, a gente passou por um planejamento de três perspectivas, onde a gente pensava em cine driving, onde a gente pensava que já teria acabado a pandemia, poderíamos voltar para o cinema, e o trabalho remoto esse ano mantivemos uma posição um pouco mais conservadora e realista com as características do país hoje, tanto pelo sanitário quanto econômicas, né? Eu sou do tempo que eu carreguei lata para a exibição, tá? Então, a gente já passou por várias transições, então, a gente fazia a exibição 35 milímetros, totalmente outra tecnologia, mas hoje em dia a tecnologia do digital está aí para também auxiliar o cinema. Cinema é uma arte coletiva, desde a concepção da ideia, a realização e a produção do filme, e sim, inclusive, depois na sala de cinema é muito mais gostoso você ter alguém para comentar o filme, né? Então, sair da sala de cinema, ter aquele borburinho, faz parte da ideia, do espírito do festival também, e a gente espera que ano que vem a gente possa receber todo mundo de braços abertos, muitos abraços, né? Aglomeração, contato físico e muita discussão e presença dos convidados aqui também. Nosso planejamento é para uma realização presencial ano que vem, mas certamente nós teremos aí algumas ações também remotas para manter a expectativa do público que vai ter que se manter ainda longe aqui por qualquer situação, né? Legal, legal. E se você for carregar a lata de novo, me chama que uma das melhores experiências que eu tive foi quando eu trabalhei no cinema com documentário e foi muito bom, né? Me deu uma perspectiva muito diferente, uma visão de mundo muito legal. Só para a gente encerrar, convido o pessoal para a plataforma. Como é que acessa? Quem está boiando na ideia aí, como é que acessa? A plataforma está aí na tela, né? Play.nc.tv Mas você pode também entrar no site do fãdetodos.com.br Lá tem o tutorial passo a passo de como você se cadastra, se você não tem tanta identidade com cadastros de plataformas, tem lá a explicação certinha para você poder curtir. É gratuito, toda a programação dos filmes está gratuita esse ano, então é só um cadastro muito rápido para a gente ter ali o controle de quem está vendo os filmes. Os filmes têm acesso de até 300 pessoas, é como se a gente estivesse numa sala de cinema. Então, por isso também é importante que esse cadastro. E você pode simplesmente dar play em assistir o filme que está disponível naquele dia. Hoje ainda entram novos filmes das competitivas, que encerra amanhã às 18 horas, encerrando também o voto popular, mas logo às 18 já entra a maratona de novo. Então, todos os filmes estarão disponíveis, se você ver algum que estava lá com a data de outro dia e ficou interessado, é só voltar amanhã e curtir. São 23 horas e 44 minutos de programação para amanhã. Então, você não precisa desprender da tela amanhã e pode curtir no conforto com sua família, com seus amigos próximos, e respeitar ainda o nosso isolamento com a nossa saúde, curtindo o melhor do cinema latino-americano. E depois fala com a gente lá às 17 horas no debate de amanhã. Valeu, Marília. Obrigado. Obrigadão. Até a próxima.